Ao todo foram três dias de programação. A quinta edição do Congresso Semeadores da Palavra foi realizada na rua Presidente Figueiredo, no centro de Santa Rita. As atividades do Congresso foram iniciadas na última sexta-feira. O pastor Nielsen foi o responsável por passar a mensagem da noite. Primeiro boa noite, já é a terceira e quarta edição que eu vi em Santa Rita. Meu compromisso é passar a palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem preparada para quem veio ouvir Deus essa noite. É um prazer poder voltar a essa cidade, poder falar alguma coisa para essas famílias que vieram ouvir Deus aqui. Foi uma noite de muito louvor. No céu, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. O único da vitória do Senhor vamos cantar. A adoração foi comandada pelo cantor de renome nacional, Cleiton Queiroz. Uma alegria muito grande pela primeira vez aqui nessa cidade maravilhosa. O povo do Maranhão sempre surpreendendo, o povo maravilhoso. Para mim foi marcante, está sendo muito especial poder estar aqui. O que o senhor acha da energia do povo aqui de Santa Rita? O povo aqui é muito especial, né? É o povo nordestino, é o povo que a gente ama. Ninguém sabe receber a gente como vocês recebem, com muito carinho, com essa alegria. É coisa que só tem aqui mesmo. A organização do projeto falou sobre a expectativa para os três dias do evento. As expectativas são as melhores possíveis, porque nós já estamos na quinta edição do Congresso de Semeadores. Esse Congresso de Semeadores é um todo, ele não acontece só hoje. A gente já realiza vários trabalhos ao longo de todo o ano, com ação social, cultos e outras ações também. As expectativas são as melhores possíveis. A gente pode ver que tem muita gente onde a palavra de Deus está sendo semeada. Está sendo semeada aos corações. Esse é o intuito do Congresso, semear a palavra de Deus aos corações. O pastor Roberto, que foi o idealizador do projeto, conta como ele surgiu e qual o seu propósito em meio à sociedade. Esse é o Congresso da Convenção Conadesb. Porém, é um projeto para enviar missionários. E qual que é o foco? O que esse projeto traz de bom para toda a sociedade? É porque assim, por exemplo, todos os lugares que o Evangelho entra, ele muda as pessoas. Quando uma pessoa se encontra com Jesus, ele é mudado de dentro para fora. Então aquele mau filho fica bom filho, o mau esposo fica bom esposo, aquela mau mulher fica boa esposa. Então, é um projeto de saída do coração de Deus para a humanidade. Você está entendendo? Para que as pessoas conheçam o Criador, voltem para o Criador novamente. Então, quanto mais missionários no campo, mais vai ser fácil das pessoas se chegarem para ele. Venha fazer parte dessa família, rapaz. Você também, até que você que está errado. Você depois pode ser um missionário e um semeador. Você é um semeador. Deus chama isso. Todos juntos o louvemos. Grande salvador e é vento. Todos o louvemos. Sabe qual que é a minha esperança? Vou ver o rei. Vou ver o rei. Bota a trompeta a tocar. Eu vou ver o rei. Vou ver o rei. Só que Deus é vento. Canta, 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 canta. Vou ver o rei.